Olha, eu não sei se o meu estilo é meio duvidoso, não sei, mas qualquer tipo de camisa desse estilo aqui, floradinha, abertinha aqui, passando uma vibe de praia, férias, eu curto. Tanto que eu tenho aqui o belo exemplo do nosso querido Ashzão com a camisa de Jacksonville, né, porque Jacksonville, eu te amo. Mas enfim, o vídeo não é sobre o Ash, é nosso querido Jake, com a skin do evento, né, do Churrasco. E bom, como eu queria gravar com ele, pensei, que build eu poderia usar, né? Aí por que não? Vamos usar a tour de leitura de aura? Dá certo. Então meti a perk do parceiro de cena do Nicholas, que toda vez que eu entro no Riot Terror do assassino e olho pra ele, eu grito. E eu vejo a hora dele por 5 segundos, a perk tem uma recarga de 1 minuto, e quanto mais eu gritar, mais pendura a leitura de aura, né, por 2 segundos. A outra perkzinha que não poderia faltar é Sentido Obscuro, que a cada gene feito eu vejo a hora do killer por 10 segundos. Solução de problemas do Gabriel, que quando eu sou perseguido e dropo uma pallet, eu consigo ver a hora do killer por 6 segundos e o gerador mais avançado. E a última perk em alerta da Fang, que quando o killer faz a ação de quebrar alguma coisa, eu vejo a hora dele por mais 5 segundos, né? Então, tipo, tudo envolve leitura de aura de alguma forma. Eu digo, sim, que essa build dá muito certo, porque ter informação do killer pra uma perseguição é muito bom, ele não sabe que você tá vendo ele. E, basicamente, tu vai comer ele no mindgame, né? Então, sim, se vocês gostarem desse vídeo e quiserem dar apoio, deixe o gostei, comente, compartilhe. Entre lá no meu Discord, link na descrição, e caso você queira ajudar o canal, um membro, cara, você vai ter uns benefícios aí, meu amor, e alguns mimos lá no Discord também, né? E, bora logo pras partidas, né? Tô demorando muito. Faz nada. A Maria ali, ó. Maria, 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 Maria. Oi? Oi? Gostou do meu chapéu? Bonito. Cadê seu James? Ah, tá por aí. Clão. Ele me matou, né? Não sei se você sabe. Segundo o nosso amigo Romulo, com um tapete. Não, com o travesseiro. Não. A Maria morreu, nós vamos pegar. Ah, é verdade, é a... A Mary. A Mary, né? Meu Deus, hein, ô. Desonra, hein. Desonra. Preciso voltar a assistir o canal do meu amigo. É o... Essa saudade histórica. É... Silent Hill. É... Conta tudo, mas um pouco. Deixa num totem, não sei o que que é. Tirei. Tá bom. Ok. Olhou pra mim o clão. Acho que ele apaixonou. Nossa. Não, ele viu a Maria aqui, que é muito bonito. O meu gen. Nossa. Ele deu pop num gen zerado. Parabéns, Clão. Parabéns. Nota zero, amigo. Agora me persega, que eu quero usar a minha build. Pra player. Pra player. Me salva, gurias. Ah, ele tá dando proxcamp. Eu vou ter que te ajudar. Eu tô vendo. É, joga aqui, ela fica o otário. Tanquei, bora. Puxa, amigos. Ele tem Slop Butcher. Ah, não. Ele tem... O... Vertiard não, ele tem... Sub-tensão. Ah, que dó que ela grudou na parede ali, véi. Pois é. Ainda pop aqui no gen zerado. Tá vindo por aí. Descerado. De novo. Nossa, o cara puxou uma libertação. God. Meu Deus. Parece que ele salvou. Aí eu caí. Obrigado, Meg. Deusa, gamer. Meg God. Meg God. Usuária do Esther, oficialmente. Mais players assim no DVD. Menos players, chorão, por favor. Agradecida. Ah... Desce? Desce, 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 desce. Tome. Dale, dale. Eu tenho skill check aqui. Eu trabalho. Eu que tô cega com a fumaça e ele que erra, né? Vai entender. Meu Jake tá louco. Ele não para de gritar. Eu não bato bem na cabeça. E tô maluco. Tá igual minha avó? Nossa, eu joguei mal. Arrumei? Arrumou? Primeiro do dia. Verdade. Olha. Olha o Dark Sense. God. Aiuda, me pode valor. Obrigada, Meg. Tá indo aí. Tem um clownzinho perseguindo na check. Vou salvar a Meg. Deixa eu curar a outra aqui. Ai, ele acertou a última, velho. Ele errou duas pra acertar o... Ah, é. Tá bom, tá bom. Agora você vai ter que dar o sangue aí, tá? Ou eu, né? Não, não. Tá safe. Eu tô safe. Aqui eu vi o portão. Dá... Adeus, clown. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Adeus, amigo. Eita. Ah, detrada na barriga. Eu vi isso, tá? É, pra ver se faz fomfom. Esqueça tudo, tá? Tô com o reloginho aqui. Dá o... Dá o... Para de me clicar. Para de me clicar. Sai daqui, seu demônio. Um, três. Tadinha aqui. Eita. Eita. Tô gritante. Hum, na intenção é essa. O barcozinho é do Nicolas God, tá? Muito legal. Muito legal de usar. Ela é uma Double Back Gamer. Ela é... Ainda bem que eu falei no... O barcozinho é bom, porque pra jogar é pra você levantar. É, mas a toda situação não, né? É, tipo... Ah não, assim. É, cai. Foi fazer Dumb Tech nela, não foi worth. São Tancas? Sim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Iria, né? Ainda bem que eu falei no... Tempo verbal certo. Uhum. Eu vou sair daqui, eu vou ver a Cláudia ali. A Cláudia tá de lanteira, né? Confiar. Ai! Quintei, quintei. Enrosquei a camisa. Cláudia, faz a boa. Nossa, fez. Vai, 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 vai. Tô vendo. Nice, Claudinha. Vou ficar aqui na man com a Nia Carstuda. Ela... Tá vindo aqui, perto da Sheck. Meu Deus, tô gritante. Chama a atenção dela, bate nela, frita ela. Faz por aí. Foi na Nia. Eu vou fazer Gim, então. Tem plays insanas de virador. Ah, o gancho vem aí do lado. Nossa. É? Eu tô gritando. Eu trabalho. Não é o James, mas faça alguma coisa. Nossa, eu travei no tronquinho ali safadinho. Ah, não tem o complemento de andar mais rápido, sem machadinha? Não percebi, porque todas as vezes que ela me perseguiu, ela tinha machada. Caraca. Ah, não. Ela tem ainda. Nossa, que impressão louca que eu tive. Pois é, agora ela vai ficar aqui até eu morrer. Ela não é PH, mas ela tá fazendo a vez direitinho. Né? A Nia me salvou. Ai, não, me salvou, não. Me salvou sim. Não, fez a boa, fez a boa. Humilde. Fez a boa. Obrigada, Nia, obrigada. Nossa, você tinha... Reset. Tem como? Tem. Eu te encontro. Não tem? Entendei. Quero salvar essa menina. Tá vindo aqui. Fazer. Chase, mó sério rolando. O Jake. Eu tô tendo uma levíssima impressão de um déjà vu, de uma partida que a gente teve uns dias atrás. Partida. Da Huntress, lá no Borgo. Ah, do Noedão. Será? Será-se? Ela não respeita. Tem Noed. Eu vou. Onde é que é esse portão? Onde é que é esse portão? Meu Deus. Já se deram. Ela não quis me bater. Agora ela tá sem machado, né, ô? Vai lá, bom. Ai, meu Deus. Morri. Vai embora. Vaza. 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 Eu fiz o que deu. Canalha. Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Adeus. Ih, o cara usando... Sem cômodos. Ih, é o cara aqui do meu lado. É, Huntress. Deve ser o mesmo cara, viu? Vê aí se tu olhar ela sem machado, muscadinha. Tá bom. Não, não é. É a outra. É a coelhinha. Tá comigo na biblioteca. Eu saí da biblioteca. Corrupto, ok? Eu tô baluco. Eu tô baluco. Eu tô gritante. Ciranda, cirandinha. Vamos todos lupar. Oh, respeita aí, na moral. Respeita aí, respeita aí. Respeitou. Ei. Será que cola? Colou. Ai. Se pega na cabeça, menino. Ai. Nossa, acertou o chapéu, ó. Meu Deus. Aí eu me caguei. Ela voltou pra trás. Não creio. Acho que saiu de mim. Vocal boa, vi. Ai. Ainda tomei uma por isso. Saiu de mim. Tá voltando lá pra... Ué. Onde é que ela foi? Não, tá aqui. Tá comigo na... Aquela salinha lá do Leon, da mesa dele. Tá bom. Bem-vindo, Leon. Bem-vindo, Leon. Saiu de mim. Tá indo no hall de novo. Nossa, fiz bosta. Nossa, fiz uma merda aí. Corrigi na hora. Sentiu o cheiro, mano. Oh. Cagão. Saiu de mim, tá no hall. Aproveita e faz o puzzle aí, da mesa. Eu não lembro. As iniciais dos meus colegas. Vai no canal. De quem manja. E veja. Veja esse puzzle. Vamos ver lá no Felipe Ramos. Já, 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 já. Campeira. Tá, vamos lá, vai. Ela tá querendo me pegar uma kill. Pode, por favor. Nossa, eu dei uma deslizada violenta. Eu vi. Nossa. É, Hans. Não sei onde a Katia tá. Você sabe, Zé? Peraí. Literalmente acima ali onde a gente tava os ganchos. Voltou aqui no hall. Comigo. Ok. Nossa, eu não respeito, então, mulher. Comigo ainda? Sim. Salve de armas. Eita. Tô assinando ela pro Corredor dos Stars. Ah, a gente termina aqui. Nossa, ela quase caiu na Favtech. Que destreza. Ah, vamos ver. Ah, o meu gancho vai ser do lado de fora do banheiro. Olha, se quiser fugir, eu não tenho problema com isso. Até porque ela já deu o relógio, então. Eu vou tentar. Eu sugiro. Você tentar abrir a porta. Não, não, não. Mexa em pé. Segue reto aí que... Puxa. Ó, mas aí. Eu nem vi que ela tava mirando. Juro pra você. Eu fico segurando pra beitar ela, quem sabe. Tá indo embora. Tá lá pra trás da outra, Maria. Vai me pegar. Pena. No início de um sonho, deu tudo errado. Maria vai meter o pé. Ah, sai até ela. Ah, mas a gente jogou bem, só, né? Deu ruim aí. Iiii. Killer largado, já vi, já. Também já vi. Já viu, né? Outro. Esse aí vai dar uns ritmos mentirosos. Tá, voltando no gancho. Ah, ele vai ficar só daquele lado, ó. Nem estava voltando desse lado aqui também, então... Todos nós deveremos ir para lá. Oi, Kral. Puxei a junta. Oi, Kral. O vencido é o Leão. Manda aí. Nossa, onde é que ele foi, véi? Ah, entendei. Você aprontou, viu, Ingrid? Não, não, não. Salvei a menina Ingrid. Beleza. Hum, não peguei faster vault. Ah, Slop. Slop, butcher, amigo. Então você é um açougueiro. Sai de mim. Tá em mim. Beleza. Surtou o gen? Ah, me ferrei, amigos. Ah, eu falei pra você não. Não. O novo vault me salvou. Deixa quieto. Ah, tá muito bom pular janela agora, meu véi. Hum, não é até quando vai ficar isso. Acho que vai permanecer. Que era o que era antes, né? Você acredita que eu não pulei a janela porque ele gritou? Tipo, ele travou a animação? Acredito, porque acontece isso, mas... Ok, Kral. Ah, perdi essa trilha. Ah, eu vou lá pro outro lado. Você tem... Adrenal, né? Ele caiu no basement. É, ele caiu no basement. O que foi isso? Eu vou cair! Eu vou cair! Hum, hum. Tá sim. Ups. Tem outro gen aí atrás ou um aqui? Tem aí desse lado, numa jangodinha. A direita... Quando eu tô olhando... Eu aperto da cheque mesmo. Ó, ele tá comigo na main. Tá bom. Tá, nem se tá indo lá no gen. Boa. Ó, clãzinha. Desgraçado desse... Tá voltando aí. Esse desgraçado fica... Não, ele tá indo aí do outro lado. O lado da cheque. Vou comentar o gerador dela. Ele fica gritando por causa da porra que eu não consigo cegar ele. Paiacinho, paiaacinho. É, fugiu. Adeus, clãuzinho. Ele tentou me pegar ainda com... O save da best. O save da best.